Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente. No vídeo de hoje eu vou falar de um perfume da dona Boticário, um perfume da linha Glamour, né? É uma linha que infelizmente eles tiveram os frascos mudados, né? Mudaram os frascos, mas além disso eles reformularam os perfumes, tá? Então assim, eu decidi trazer, falar dessa fragrância, porque é uma fragrância que, apesar da reformulação, eu ainda gosto, tá? É um perfume que eu gostava muito quando era do frasco antigo, né? Da primeira, da fragrância antiga, né? E tem muita gente que não conheceu a versão antiga, tá? Então eu decidi falar desse perfume, tá bom? E de qual perfume eu tô falando? O do Glamour Diva, Glamour Diva, essa é a caixinha dele, caixinha da versão nova de agora, tá? A Boticário, ela não coloca os cartuchos de proteção, ó, não coloca, infelizmente. E esse aqui é o frasquinho novo, tá? Esse é o Glamour Diva, um frasquinho novo, tá? Gente, eu vou já dizer de primeira, eu gostava, assim, do frasco antigo, eu vou colocar ele na versão antiga pra vocês verem, eu gostava muito do frasco antigo, tá? Mas nesse frasco novo eu até que achei bonito o Diva, tá? Até que não achei o Diva nesse frasco novo feio, achei que ficou bonito, ainda ficou bonito, tá? Pelo menos no frasco do Diva, tá bom? Ele tem essa tampinha de estrelinha, tá? E ele é um lançamento de 2019, tá? Ele é um perfume doce, mas é um doce bem de leve, tá? É um doce leve, tá? E ele é um perfume floral oriental frutado, tá bom? E sim, depois dessa reformulação, gente, ele se tornou, pra mim, um perfume usável em qualquer estação do ano, tá? O antigo eu usava ele mais no outono, inverno, em dias mais frescos, e com essa reformulação, pra mim, ele se tornou usável em qualquer estação do ano. Então, chega no verão eu uso, chega na primavera eu uso também, tá bom? E ele está mais suave comparado ao antigo, ele está bem mais suave, pra mim, suave até demais. Ele está bem suave, tá? Mas antes de continuar, gente, se você já amou o Glamour Diva na versão antiga, se você concorda comigo sobre a reformulação, deixa seu like aí no vídeo, sabe? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e gosta desse mundo da perfumaria, ative o sininho, que assim o YouTube sempre vai te notificar quando os vídeos forem para o ar, e compartilhe esse vídeo aí, no final, nas suas redes sociais com seus amigos e amigas, tá bom? E vamos falar desse perfume, gente. O que que eu tenho pra falar desse perfume, gente? Eu vou borrifar na pele, tá? Vou borrifar aqui, tá? Gente, ele é um perfume que eu já vou dizer logo, tá? Quando eu borrifo, ele sim lembra bem a fragrância antiga, tá? Já é a primeira coisa que eu falo. Na saída, ele continua lembrando a fragrância antiga. Então, ele é um perfume, como eu falei, doce de leve, tá? Ele é um perfume suculento, com uma nota de cereja deliciosa na saída, tá? É uma cereja diferente, tá? É uma cereja turca. É bem gostoso de sentir na pele, logo quando você borrifa, tá? E assim, a cereja desse perfume, eu tenho dois outros perfumes com notas de cereja, tá? Ele em nada se compara àquele Cherry Bee, aquele inspirado do Lost Cherry da Tom Ford, que é da Parfum. Não tem nada a ver com aquela cereja, tá? E também, eu não acho, e nada se compara ao Cherry Blast, o Egeo Cherry Blast da Boticário também, tá? Então, assim, cerejas diferentes, tá? Cerejas diferentes, mas, se você conhece esse aqui, você pode até gostar desse aqui também, tá? Mas, assim, não tem nada a ver, são cerejas diferentes, tá? Eu trouxe assim só pra mencionar. Gente, é um perfume com um toque amendoado, tá? Ele tem um amendoado, eu não acho ele um perfume cítrico, já ouvi gente falar que acha que na saída tem um que é cítrico, eu não acho. Na minha pele, eu não sinto isso, eu não sinto ele cítrico, tá? Na saída. E ele fica com um toque adocicado, tá? Depois que se assenta na pele, ele tem um toque adocicado, de baunilha, depois que se assenta na pele, tá? Eu também não sinto ele um perfume amadeirado, tá? Eu não sinto na minha pele também amadeirado, tá? Eu sinto ele um perfume suculento na saída, tá? Depois ele vai se assentando, ele vai tendo um toque amendoado, misturado com esse adocicado da baunilha, tá? Gente, ele é gostoso, tá? Ele é gostoso, mas, por conta dessa reformulação, o que que ficou de diferente, gente? Ao meu ver, tá? É em relação à projeção e fixação, gente, a projeção desse perfume, antes eu usava esse perfume pra sair à noite, ele ficava projetando, sabe? Por duas horas, com certeza, de boa, sabe? E fixava na pele por mais de sete horas, tá? Então, hoje, com essa reformulação aqui, nesse frasquinho aqui, na minha pele, a projeção fica mais ou menos quarenta minutos, tá? Não mais do que isso, tá? E a fixação, ele fica mais ou menos cinco horas na minha pele, depois disso, você não sente mais nada, tá? Então, assim, no quesito da reformulação, o perfume, na saída, ele continua com o cheirinho da época, tá? Do frasco antigo, continua, só que depois de meia hora, quarenta minutos, ele perdeu essa potência, essa projeção, e fica mais rente a pele, tá? Só que depois de cinco horas, você não sente mais a fragrância na sua pele, tá? Então, comparado ao Diva antigo, a qualidade da projeção e da fixação caiu muito, tá? Caiu drasticamente. E hoje em dia, eu gosto do cheiro, eu gosto de sentir a fragrância, tá? Mas hoje em dia, pra mim, eu não considero mais um perfume noturno, tá? E eu já acho ele usável no dia a dia. Então, pra mim, eu uso em saídas diurnas, ou até saídas noturnas, mas saídas rápidas, sabe? Porque algo que você vai só jantar fora, rapidinho, coisa de duas horas, duas horas e meia no máximo, tá? Por conta disso, a projeção e a fixação é muito pouca, tá? Então, eu gosto de usar ele também pra trabalhar, tá? Ele se tornou um perfume que eu uso mais pra trabalhar, eu uso mais em saídas diurnas e até noturnas, mas saídas rápidas, sabe? Coisa rápida. Você não vai passar mais de três horas na rua, tá? Porque assim, pra trabalhar, eu gosto, porque eu levo perfume do dia na bolsa, então não vejo problema nenhum ir na metade do dia retocar, tá? E infelizmente, eu acabo retocando mais do que o normal, porque normalmente os perfumes na metade do dia eu só dou duas borrifadas, esse aqui acabo dando mais, né? Porque já não tá nem fixado mais na pele, tá? E eu acabo não usando mais nas saídas noturnas, nas saídas, assim, que eu vou demorar por conta disso, porque eu não carrego o perfume na bolsa quando eu vou sair, só quando eu vou trabalhar, tá? E é isso, gente, o que eu tenho pra dizer desse perfume. Eu vou dizer as notas da pirâmide olfativa desse perfume, tá? Então, de notas de saída ele tem a mora, tem nérole, tem a bergamota e tem laranja amarga, tá? De notas de coração ele tem a cereja, tem jasmin, tem gardênia e tem flor de laranjeira, tá? Notas de fundo, tem baunilha, tem amêndoa, tem sândalo, tem amba e tem patchouli, tá? Então, assim, vocês viram que eu borrifei no início do vídeo, ele já se assentou na pele, sabe? Tá bem mais suave do que quando eu borrifei. Gente, eu gosto de sentir essa fragrância, mas, assim, eu fiquei carente. Eu fiquei carente porque eu não tenho mais o frasco antigo e, assim, é um perfume, assim, que, poxa, é um perfume bom, sabe? E com essa reformulação ficou assim. Ficou assim. Entendeu? E é isso, gente. Eu queria falar desse perfume porque tem muita gente que não conhece. Pode ser que vocês tenham outra opinião em relação ao que eu tô falando, em relação a esse perfume. Eu tô dizendo porque é um perfume que eu usei bastante quando era o frasco antigo, então eu senti essa diferença, senti esse impacto, tá? É um perfume, assim, que eu não voltaria a comprar, tá? Eu acho que ele não vale o valor dele. Não voltaria a comprar, então, assim, eu vou usar de vez em quando, vou deixá-lo na minha coleção porque eu não quero que acabe, mas é um perfume que eu não compraria de novo, tá? E é isso, gente. O perfume do dia da resenha foi esse. Coloque aqui nos comentários, gente, o que vocês acham desse perfume, se vocês estão, assim, igual a mim, tristes e carentes, sentindo falta do glamour diva de antigamente. Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá bom? Cada um. E é isso, gente. O perfume do dia foi esse. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau!